Que a gente tá fazendo uma enquete sobre o que tem de interessante na sua rua. Na nossa, de interessante tem Fatale ao vivo. Valeu, galera. Valeu. Essa música chama Sua Vez. Música número 5 do nosso CD. Foi escolhida agora pelo Rick Bonadio, empresário e produtor. Foi lançada agora numa coletânea da Universal Music só de bandas independentes. Sua Vez. Quem quiser conferir tem no nosso site também. Valeu. Sozinho aqui eu tento entender o que falta pra suprir assim. Mesmo quando estou ao seu lado sinto falta de algo que eu não sei bem o que é. Passo horas, passo dias, passo até por mim. O que eu chamava de orgulho eu já esqueci. Eu não vou chorar, nem olhar pra trás. O que passou, passou, já não volta mais. Tenho que aceitar o meu destino assim. Pois se for pra valer, você vai voltar pra mim. Nosso caminho já está traçar. Só me resta esperar. Só me resta esperar. O ver só vai prosseguir se você se manifestar. Que passe horas, passe dias. Que passe horas, passe dias, eu já passei por mim. Agora chegou sua vez. Agora chegou sua vez. Agora chegou sua vez. Você vai ter que mudar o fim. Eu não vou chorar, nem olhar pra trás. Mas o que passou, passou, já não volta mais. Tenho que aceitar o meu destino assim. Pois se for pra valer, você vai voltar. Se o orgulho te empurrecer. O teu silêncio será maior do seu amor. Eu vou buscar alguém pra me amar. Eu vou buscar alguém pra me amar. Eu vou buscar alguém pra mim. E eu não consigo chorar Nem olhar pra trás O que faz?